Terminei de fazer a maquete sobre os biomas do Brasil e agora eu adicionei alguns dos animais brasileiros. Apesar dessa maquete não tá nada realista, né? Porque tem muito desmatamento, esse verde todo não existe mais. Mas eu gosto de fazer as minhas artes assim, como se fosse o Brasil antes de ser invadido, como era antes. Aí eu usei a massinha de biscuit pra fazer os principais animais, pintei por cima e vou mostrar aqui. E essa maquete vai viajar até Nova York. E eu achei que ficou bem bonita, comenta aí o que vocês acharam. Eu fiz até uma legenda com os nomes traduzidos. E aqui eu coloquei uma jiboia, o tatu, o tatu tá bem escondidinho, olha o tatuzinho ali. O lobo-guará e a Siri e a Ema ficaram um pouquinho escondidos porque eles estão aqui, ó, no cerrado, aí é tudo meio marrom. Na Mata Atlântica eu coloquei o macaco, a capivara e no pampa eu coloquei a Ema. Olha eles aqui.